Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Exame de Ordem aqui, que está sendo desenvolvido pelo Grand Curso Online no nosso projeto Exame de Ordem. A carteira é minha, a carteira é sua. E nesse nosso encontro aqui de hoje, rápido encontro, eu quero trabalhar com vocês aqui um tema, dar uma dica, um macete para vocês, dentro do tema das intervenções de terceiros. O tema das intervenções de terceiros, vocês sabem, é um tema que muita gente se assusta, que é difícil durante a graduação, a gente tem ali alguns detalhes, muitos pormenores, cinco espécies de intervenção de terceiros, as mais tradicionais, que estão ali no Código de Processo Civil, existem outras. E aqui o que eu quero trazer para vocês é um macetezinho para como vocês resolverem questões de provas, de concursos, independentemente da banca, que envolvam o tema das intervenções de terceiros. Estou falando de questões objetivas, ok? E esse macetezinho eu garanto para vocês que pelo menos 95% das questões vocês conseguem resolver com tranquilidade. Fechou? Olha só, preparei aqui para vocês uma tabelinha, que muitas vezes não é o que a gente, durante a graduação, costuma dar mais atenção. O que é que essa tabelinha traz? Ela traz uma classificação, são duas classificações, tá? Uma classificação que divide as intervenções em intervenções espontâneas ou provocadas e uma outra classificação que divide as intervenções como sendo por inserção ou por ação. Claro que aqui é só, a gente está passando para dar uma dicasinha e dar um macete como resolver questão de prova, ok? Então, a gente tem que pensar, quer aprender para a vida ou quer aprender para a prova? Então, nesse momento eu quero aprender para a prova. Então, o que que basta para a gente saber? Que intervenção espontânea é aquela em que o terceiro está de fora da relação processual e ele pede para ingressar, ele pede ao juiz, olha, eu quero ingressar na relação processual, tá? Nós só temos duas intervenções dessas cinco, duas são espontâneas. Quais são elas? Assistência e oposição, beleza? A outra forma que não é espontânea é aquela forma provocada, aquela forma em que o terceiro está lá na dele e alguém de dentro da relação processual, uma das partes, vai mandar, vai pedir ao juiz, seu juiz busca aquele terceiro e traz ele aqui para o processo. Então, esse terceiro, ele normalmente não quer vir para o processo e ele é trazido na marra. Então, a gente já divide aqui as intervenções a cinco em dois blocos. Num bloco, o terceiro quer ingressar na relação por vontade própria, assistência e oposição. No outro bloco, o terceiro é trazido para a relação processual. E aí eu tenho nomeação, autoria, chamamento ao processo e denunciação da LIDE. Tranquilo até aqui? Vamos olhar outra classificação. Qual é? É aquela que fala que a intervenção pode ser por ação ou por inserção. Quando que ela é por inserção? Olha o nome, inserção. O terceiro se insere na relação processual já constituída e ele não exerce direito de ação. Na outra hipótese, ele exerce direito de ação. Então, a gente se lembra lá dos nossos estudos da graduação, que você tem intervenção por inserção à assistência. O assistente só quer ajudar alguém a ganhar o processo, um dos lados. Eu tenho a nomeação, autoria, em que o nomeante sai e o terceiro ingressa. Ele se insere e eu tenho o chamamento ao processo em que os fiadores ou devedores solidários são trazidos para dentro da relação processual. E por ação, eu só tenho duas, que é a oposição, que é uma ação em que eu olho o nome, eu me oponho. Eu me oponho a quem? Aqueles litigantes originários. Então, lembra que a oposição é aquela intervenção em que eu tenho interesse no objeto que já está sendo disputado por outras pessoas. Então, ela é por ação e a denunciação da LIDE em que eu tenho ação regressiva, direito de regresso, sendo buscado por meio de uma ação regressiva, ao mesmo tempo em que eu sou demandado em uma outra ação. Tranquilo? Vamos voltar lá para aquela minha tabelinha, para a gente fechar aqui o seguinte, rapidinho. Se ela é espontânea, só pode ser assistência ou oposição. Se ela é provocada, só pode ser nomeação, autoria, denunciação da LIDE ou chamamento ao processo. E a outra classificação, se ela forma uma nova ação, se ela não forma, é por inserção. Se ela forma, é por ação. Fora isso, o que vocês têm? Isso aqui é um mapazinho, vocês vão ter que tirar uma foto. A dica é essa aqui, eu não preciso ler todos os artigos de intervenção, nada. Eu só preciso saber o que é espontâneo, o que é provocado e o que é por inserção e por ação. E a última coisa, eu vou perguntar aqui, o que o terceiro busca, tá? Para assistência, interesse jurídico na vitória de uma das partes. Oposição, interesse no objeto. Nomeação, autoria, correção da ilegitimidade passiva, e grava esse termo aqui, detentor. Denunciação da LIDE, direito de regresso. E chamamento ao processo, individualizar responsabilidades, mas vamos gravar fiador e devedor solidário. Não importa o resto, tá? Para a gente resolver as questões. Vocês vão ver isso aqui agora comigo. Olha só, uma não dá para confundir com a outra. Porque quando eu pergunto o que se busca com a intervenção, Só assistência busca a vitória de uma das partes. Só oposição tem interesse no objeto. Só nomeação, autoria, fala em corrigir legitimidade passiva. Só denunciação da LIDE, o exercício do direito de regresso. E só o chamamento ao processo, fala em fiador e devedor solidário. Vamos pegar aqui, rapidinho, separei para vocês duas questões do exame de ordem da Fundação Getúlio Vargas. Olha só. Vinícius foi demandado em uma ação de cobrança por ter sido fiador de sua sogra, Francisca. Calma, não responde agora, porque pode ter algum outro elemento. Mas vamos lá. Assinale a alternativa que indica a medida a ser adotada por Vinícius para trazer Francisca. Então, eu quero trazer Francisca, que é fiadora. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Trazer. Se é trazer, a intervenção é provocada. Se a intervenção é provocada, não pode ser assistência, já matei. Não pode ser oposição, já matei. Por outro lado, se eu sei que tem fiador e que a única que tem fiador é o chamamento ao processo, eu já respondi a questão, já posso ir para a próxima e não vou perder meu tempo lendo dezenas e dezenas de artigos. Considerando a assistência e as demais formas de intervenção de terceiros previstas no CPC, assinale a afirmativa correta. É admissível o chamamento ao processo daquele que detiver coisa em nome à lei. Olha só, falou em detenção. A gente fala de quê? De chamamento ao processo? Claro que não. A gente fala de nomeação à autoria. Está errado. A oposição consiste na intervenção daquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar o prejuízo. Isso aqui é direito de regresso. Não tem nada a ver. Oposição tem que ter interesse no objeto. Está errado. O terceiro deve demonstrar que possui interesse jurídico, que a sentença seja favorável a uma das partes para ser admitido como assistente. O que eu busco com assistência? É justamente a vitória de uma das partes. Isso aqui está certo. E feita a denunciação da LIDE, se o denunciante aceitar, ele será assistente. Espera aí. Como é que ele vai ser assistente simples do denunciado se ele está falando de denunciação da LIDE? Está errado. Eu não precisei de nenhum outro conteúdo além do que eu coloquei nessa tabelinha aqui para vocês. E vocês viram aqui que só de eu saber se é espontânea provocada, eu já elimino duas ou três em uma tacada só. Tranquilo? Então, gente, essa aí era a dica que eu tinha para dar para vocês nesse nosso encontro. Teremos outros encontros. E eu convido vocês aqui o nosso projeto Exame de Ordem. Fera o negócio aqui, está só gente top, só professor top, só dica legal. E convido vocês então para trabalhar com a gente tanto o nosso módulo de resolução de questões quanto as nossas aulas teóricas. Vem com a gente que você vai se dar bem. Falou? Obrigado, galera. Beijo do tio. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.